Há exatamente um ano, passava a ser obrigatória a apresentação da receita médica para aquisição de antibióticos. A população parece concordar com a medida da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Qualquer pessoa chega, compra um remédio sem saber o uso adequado, então eu acho importante ter sim essa receita médica para que haja o uso adequado. Eu compro só se tiver receita. Eu acho que automedicar é um erro, né? Ah, controle, né? O médico é que sabe o que a gente tem, né? E aí começar a tomar qualquer antibiótico é complicado. Há um ano, passou a ser obrigatória a apresentação da receita médica para a compra de antibióticos. A determinação da Anvisa foi para combater o uso descontrolado do medicamento. Essa foi uma das causas das infecções hospitalares pela superbactéria KPC. Entre agosto de 2009 e novembro de 2010, foram mais de 300 casos em quatro estados e no Distrito Federal. Muito importante essa retenção de receitas, principalmente para evitar o uso abusivo de medicamentos, a automedicação, para diminuir também os custos para as pessoas que estão adquirindo esses medicamentos, uma vez que essas pessoas vão no médico e o médico vai passar a posologia adequada para cada pessoa, né? De acordo com tudo, com o peso, com a idade, de acordo com cada paciente. A resolução da Anvisa também determinou que os antibióticos fiquem armazenados em uma área restrita. Antes, eles eram expostos lado a lado com os medicamentos que não precisam de retenção da receita. Além disso, os fabricantes tiveram que se adequar. Todo rótulo agora precisa ter a seguinte advertência. Vendas sobre prescrição médica. E o remédio só pode ser vendido com retenção da receita. O controle é rígido. No Distrito Federal, a Secretaria de Vigilância Sanitária é quem fiscaliza as farmácias. Nesse momento é o quanto se comprou, o quanto se adquiriu através das notas fiscais e quanto produto foi dispensado mediante as prescrições que são arquivadas no estabelecimento comercial.